Pô, 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 tu não vai fazer esse Lodge, Pô, Pô, tu não vai, os caras estão chegando aí, velho, olha onde tá o Pô, Pô, querendo fazer o Lodge, ele ferrou o Lodge, doido, eu falei, sai daí, Pô, Pô, corre, cara, pra cá, corre, corre pra cá, Pô, Pô, corre pra cá, Pô, 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 nooo...